Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é pra falar sobre pele, pele madura, pele bem cuidada, bem tratada, igual a minha. Se você gosta desse tipo de vídeo, já fica aí, deixa seu like. Bem, gente, olha o que eu tô usando ultimamente. Esse é o ácido hialurônico que eu estou usando à noite. Deixa eu colocar esse aqui. Eu estou usando à noite. Veja que eu já usei bastante ele pra mim testar, pra mostrar pra vocês. Esse daqui, eu uso ele em contra gotas. Quando a pele está muito, muito limpa, eu pego contra gotas e já vou colocando aqui no rosto. Espalho bem ele à noite e tô indo dormir. Ele tá sendo muito bom pra hidratar a minha pele. Ele não é um ácido assim que queima o rosto, tá vendo? Ele não queima o rosto de jeito nenhum. Tem uns que queima e começa a soltar aquela pele, fica ressecado pra depois vir o resultado. Esse daqui não, esse é bem fraquinho mesmo. Ele é da Gris, é Gris, 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 olha o nome dele. Deu pra ver? Deixa eu focar bem. Então, eu estou usando ele à noite, o ácido laurônico. Tem sido muito bom pra mim, porque ele não tem queimado o meu rosto. A pele tem ficado bem branquinha e bem limpinha. Eu estava com umas sardas aparecendo. Então, eu gostei demais dele. Por isso que eu vim fazer o vídeo e mostrar pra vocês. Porque tudo que é bom, a gente tem que mostrar mesmo, né? Ele vem numa caixinha assim. Eu comprei ele lá no Shopping. Já tinha ouvido falar muito desse ácido laurônico. As pessoas usam todos os dias. Eu estou usando à noite, tá bom? Esse daqui eu recomendo sim. Ele não é, como eu falei, um ácido forte não. Ele só vai hidratar mesmo a pele. Muito bem hidratado. Deixar ele sem as manchinhas. Demora muito de sair as manchinhas, viu? No começo, assim, você pode usar um mês, um mês e meio. Pra você começar a ver o resultado. Por ele ser um ácido hialurônico bem fraquinho. Aí, esse daqui, eu estou usando a de dia. Ó. Deixa eu focar ele aqui. Tá vendo? De dia, eu estou usando ele. Ele é um sérum pra usar antes da maquiagem. Eu, quando eu levanto, lavo bem o rosto. Tô passando esse sérum facial. Ele tem ácido hialurônico, mas é pra usar de dia. Eu não recomendo muito ácido hialurônico pra usar durante o dia por causa do calor do sol. Mas, ele tem sido muito... É como ele é fraquinho. Ele é da Filabilt. Ele é muito fraquinho. Olha só. Pra você ver como não é mentira. Eu já usei ele. Tá no fimzinho. Tem umas gotinhas só. Eu usei bastante ele antes da maquiagem, tá bom? Você limpa bem o rosto de manhã. Passa ele. Depois, você usa o seu protetor solar. Que você tem normalmente. Pra ele... Pra você não pegar sol, nem calor, nem nada. Que esquente o rosto. De jeito nenhum. Então, eu recomendo ele também. É um uso diário. Tá? Da Filabilt. É muito bom, gente. Eu tenho gostado bastante dele. Por ele ser hidratante. Antes da maquiagem. Então, é isso. Esses dois que eu tô usando no momento. Que tenho gostado bastante. Da Digreso. E esse daqui da Filabilt. Tá bom? Um... É um... Um creme... Um líquido, né? Um tipo de um olhinho mesmo. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho. Deixa eu ver se eu matei, né? Porque já tá quase no finzinho. Olha como que ele é. Tá vendo? Ele escorre. Parece mesmo um óleozinho. Que você passa na pele, ó. Aí você passa ele no seu rosto. Pode usar na mão também. Olha, eu sempre passo no rosto. Quando sobra aqui da mão. Da palma da mão. Eu passo sempre na mão, sabe? Aqui na frente, ó. Da mão. Porque tem que hidratar também. E cuidar pra não ter essas manchinhas. Tá vendo? Com a idade a gente começa a aparecer essas manchinhas. Eu tenho uma só. Olha. Na outra nem tem. Aí eu aproveito. E você deixa secar. Tá vendo? Como ele fica bem hidratado. Ele fica grudento. Aí você deixa ele secar antes de passar a sua maquiagem. De maneira, tá bom? Os dois é assim. Os dois. Esse daqui também é assim. O serum. Do mesmo jeito, ó. Só que aquele lá é meio azulzinho. Esse daqui é branquinho. Ó. Esse daqui parece que tem mais óleo nele, né? O molinho. Mas ele seca bem na pele. Tá vendo? Dá pra vocês verem? Ele seca na pele. Depois que secou, você usa a sua maquiagem normal. Protetor solar. Não esquece. O protetor solar. E depois a sua maquiagem normal. Usa também sempre ele aqui, ó. No colo. Porque no colo também envelhece muito. Como nós envelhecemos. Passou dos 30, pessoal? Já começa a tratar, tratar muito bem a sua pele. Evitar o sol o máximo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Temos um novo cenário aqui. Aqui é o meu escritóriozinho de trabalho. De cuidar das coisas aqui. Também eu faço minhas maquiagens. Tô arrumando devagarzinho. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Compra, viu? É muito bom. E ele é muito barato. Eu esqueci de falar o preço desse daqui. Eu vou ver o preço. Eu vou deixar no card. Mas ele é muito baratinho. Se eu não me engano, não custou nem 20 reais cada um. É muito baratinho. Por isso que eu falei. O ácido hialurônico dele é bem fraquinho. Porque aqueles olhinhos, aqueles cremes que tem ácido hialurônico forte, forte mesmo. Você não consegue usar ele de dia. Porque ele queima o rosto, queima no sol e ele começa a esfarelar seu rosto. Aí ele começa já a dar aquele tratamento. Eu já fiz com um bem forte mesmo. E é bem diferente desse daqui. Mas se você quer uma pele bem hidratada mesmo, cuida com esses daqui. É só hidratar. Tá bom? Beijo. Beijo, 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 beijo. Tava com saudade de fazer vídeo pra vocês. Beijo.